E olha, autor de furto em residência foi preso em flagrante. Os produtos foram recuperados. Olá, Rude. Olá a todos que acompanham o Pulseiro de Prata. Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar por volta das 11 horas de ontem após furtar vários objetos de uma residência aqui no bairro Santo Antônio. Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer à rua Bento Ferreira de Moraes, no bairro Santo Antônio, onde segundo a solicitante ela teria sido vítima de furto. Chegando ao local, em contato com a vítima, uma idosa de 71 anos, a mesma relatou que por volta da 1h40 da madrugada, acordou com um barulho e acendeu as luzes para verificar o que era e notou que haviam mexido em sua área nos fundos, percebendo que levaram do local um botijão de gás, um litro de desinfetante, alguns pacotes de carnes, uma caixa de bombom e sete galões de veneno, sendo três de 20 litros e quatro de 5 litros. Diante das informações, foi realizado patrulhamento pelo bairro a fim de localizar o suspeito, mas sem sucesso. Após a elaboração do boletim de ocorrência, os agentes continuaram com rondas pelas ruas da cidade a fim de informações sobre o ocorrido. Foi quando, através de denúncia anônima, os policiais receberam informações sobre a localização do autor do furto. Rapidamente, os agentes foram ao endereço citado e localizaram o homem de 36 anos. Bem como após a entrevista, ali um pequeno bate-papo, ele levou os agentes até o local onde os produtos estavam escondidos em meio de uma vegetação. Diante dos fatos, o autor foi encaminhado à delegacia de polícia civil juntamente com os produtos citados para as devidas providências. A vítima compareceu à unidade policial e reconheceu os produtos como sendo de seus.